Opa! E rapaziada, tranquilos? Prazerão pra vocês hoje, mais um react do Universo Madness Combate, mano. Bora reagir é Madness White Rank 0, The Mulligan. Mano, é a história do White Rank e dizem que é insana. Ah, tô mega curioso, bora assistir. Já recebi alguns spoilersitos de leve, mas antes não esquece. Se você curte Madness Combate, Fortnite Funk, jogo de terror e de são zoeira, se inscreve, parceiro, grana, seu lugar é aqui. Bora conferir. E mano, pelo que eu já vi aqui, cada episódio tem o nome de um animador, vamos conhecer, não entendi muito bem. Tanto que tem o Gabriel Best, que é o criador brasileiro, animador brasileiro de Madness Combate. Bora lá, galera, bora lá. Eu tô mega intrigado. Que isso, irmão? Grande, cara, tem um olho só. Eu começo assim já. Bora, 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 bora. Mano, isso parece meio que uma seita. Uh, aceita. Eita, 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 mano, o Scrapface? Tá bem. Eu tenho três. Nossa senhora, o bicho tá vivo. Pare o carro. Bora, morrei. Nossa, morreu mesmo. Nossa senhora. Pra que essa violência? Fui só em pedaço. Olha o White Hank aí. Nossa, magoado, filho. Só na capa do Batman. Outro Hank ali. Esse é o preto. Nossa, muito bonita a animação. É flex. Espada do Hank. Eita, saiu o Damus e o Sanford. Carro, pô. Que isso, meu Deus? Não deu nada. Essa versão é a Deep Web de cada um. Parou a luta dos três. Daqui a pouco vai ser outra. Quer ver? O Hank é muito bravo. Eita, agora se lascou, filho. Finish. Vai ser tão fácil assim. Nossa senhora. Caraca, virou o McHank com o braço biônico. A animação tá muito boa aqui. É isso, mano. Balambre. A ver se tem os de laranja e o Sanford sorridente. É, aparentemente, são curtas, né, galera? Isso eu não entendi muito bem. Eu não entendi a história que conecta tudo isso, não. Vamos tentar entender. Ou não, né? A continuação. Dr. Rich. Ela estava morto, né? Nossa, mãe. Sim, eu encontrei ela. Ela quem? Dizem que quando a gente tem uma mulher. O D. White. Ei! Calma. É, quase me esqueci que ela estava com as bandagens. Não dá pra... Alguma coisa que eu não entendi muito bem. Eu vou tomar conta do resto. O Doutor, mano. Uh, what the fuck. Eu juro que eu vou acabar com o cara da elétrica. Tipo assim. Espera um segundo. Nossa! Mano, sorrindo é muito feio, cara. Que... Caraca, moleque. Doutor! Olha ali. Tem um rank pink. Ah, mano. Fazer um grunt com dente é muito feio, mano. Não dá, cara. O que é isso, meu Deus? Que bizarro. Esse episódio eu estou achando bem bizarro. Esse é o cara da botânica do nada. Você. Traz essa bodega aí, filhão. Valeu. Falou. Que? 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 Que loucura, mano. Mas vamos matar o White Hank. Eu subi com um negócio roxo na cara. Essa batalha não subiu. Marinho, não é impressão minha. Aqui sim. Esse pai não subiu. Eu subiu ali. Nossa senhora. Nossa senhora. Assim montou o bicho. Do nada virou o White Hank de novo. Interaço. Interaço, né? Nossa senhora. O cara comemorando ali. Muito bom. Que coisa muito louca, filho. Ué, filho. Não tinha virado... Não tem de dar uma história. Não tem de dar uma história. Não tinha virado a boca. Não combina, galera. Eita! Parece o Mega Esqueleto. Mais um episódio. Bora lá, bora lá. É, o bicho tacou ele. É, então a história é contínua, né? Tem um enredo aí. Que isso, mano? Muita referência em viagem. Hora de acabar com essas coisas sem sentidos. Hora de acabar com você. Vamos ver que eles são inimigos? Nossa senhora! Tá muito rápido a animação. Irado! É isso que... É agora que eu vou te agafar algum com assim. Vou te mandar pra alguma... Que isso? São as minhas palavras? Sim. Nossa, levou junto. Caraca, dá um trabalho sem metade do corpo. Ranks a um. Tem um rank rosa ali? Você pode terminar a incerta? A gente não, né? Nossa! Nossa senhora! Que puto forte, meu Deus! Isso parece uma construção temporal que ainda não tá fazendo muito sentido, galera. É mais cedo. Falei? Nossa senhora! Tem um grunt... Do K-Pop! Do K-Pop! Eles chegaram. Nossa, chegou e morreu. Hã? Dá óculos aí. Meu Deus do céu! O que é isso? Que loucura, gente! Que loucura! Tá dentro dos vídeos, né? Nossa, muito bonito! Muito bonita, né? Caraca, a animação tá insana esse céu! Deitei! Mano do céu! Que animação linda! Caraca, é muito maneiro! Olha essa imagem! Ué! Calma, eu tô tentando entender. Esse aí parece... Que trick paralelo é esse? Olha, olha! Esse episódio do Gabriel Bache. Bache, provavelmente é um... Uma animação feita por ele. Não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o White Hank. Deixou a munição cair? Deu mole. Oxa, era! Nossa, se assustou. Nossa senhora! Olha a bala na parede, como tá bem feito. Nossa, esse... Que isso! Batendo muito, meu parceiro. Mano, se essa animação tá muito bonita. Olha, girou. Muito bom, mano. Se essa for animação com o Gabriel Bache... Tá sensacional. Olha! Um cara com o escudo. Tei! Nossa! Biscotinho. É o bonequinho ali. Deve ser algum... Easter Egg, será? Ih, chegou um Mag. Mag diferenciado, né? Que não tem garra. Bora. Ele lutou. Olha isso! Ih, peidou. Ah, trouxa! Caiu! Chubb e Taraka. Lá, o dia trabalhoso. Engineer e Soldiers. Sabe a diferença deles, galera? Mas é um vídeo explicando uma vez, hein? Nossa, essa animação... Diferentassa! Ah, ele apanhando ainda. O que é isso, filho? Ô, filho, eu não sei. Tô confuso. Mano, essas armas, que iradas. Pega aí. Pega aí. Nossa, a boca dele. Mortinho da Silva. Caraca, mano. Eles estão com o escudo e tudo. Com gente. Vamos. Oi, bem. Tank. Frank! 넣ou quem? Eu realmente não sei. 先 ou me diga essa arma. E sim. Não tem trailer. Oh, parece até o Slenderman. Isso vai dar trita, hein? Isso vai dar trita, hein? Force Device Testing Terminal. Isso vai dar trita, hein? Tô controlando. Nossa, filho! Tem defesa isso aí? Nossa. Esse é um pouquinho mais violento, hein? Ah, mano, é um maluco biônico. Aí, Goku! Nossa senhora! Toma, toma! Bancadaria rolando, filho. Caralho, viado, caralho! Vou entrar com um balzê. Nossa senhora! Ih, bugou. O maluco é brabo, filho. Vai se tem que transportar, quer ver? Caralho, é bizarro esse. Olha isso! Por isso é maneiro, hein? E aí, roqueirão? Parceiro? Parceiro? Eu matou. Eu é que tava dele. Levada medical. Olha essa galera aí. Nossa senhora! Engoliu com um crânio. Morreu, morreu? Morreu, morreu. Isso aí é aliado? É não. Por que eles estão em guerra, então? Olha! Os emo. O mundo de emo. Ai, vamos ver ali no fundo. Se tem algum. Tem uns cartazes, bem louco, né? Bora! Grunt restart! Met bala! Grunt... Finally! Ué? Grunt BTS. Tem um braço biônico, hein? Nossa, nem durou nada. Olha o outro, mano! Caralho, tem um grunt muito louco! Parece que é brabo, hein? O tipo de tipo do cara? Não é essa doidão. Toma aí. Pegou o primeiro, trouxa. Foi pra quê? Eu entendi. Nossa mãe! Nossa! Nossa senhora! Era o dente de golem! Ele era um golem? Que isso, mano? Agora o... Lembra muito aquele... Socar. Mane... 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 Mane's Helm. Chegou perfurando um outro, fazendo picadinho de ketchup, que delícia! Pegou um, gingou, tem três, cabeceou, tem! Defendeu, pá, pá, pá! Nossa senhora! Nossa senhora! Muito bom, mano! Que isso, ó! Botou o cu na câmera. Volta aí pra vocês verem. Segurança deve ter visto coisas... Nossa! Shilling! Procura! Vamos fazer yellow, mad yellow. Nossa senhora! Pegou um, pegou dois, gingou. Furou a cabeça. Do de cima. Ei, ei! Vem, vem tranquilo, vem tranquilo, irmão. Beware, false gods ali em cima. Isso, ele vai desperdiçando mostarda natureza. Olha a arma do cara. Muda. Bisco, tomou. Isso é do Jackson Seagull. Vamos fazer assim. O Light Hunt continua metendo bala. Nossa mãe! Botou o mod câmera lenta. Ah, peraí de ali, tem um negocinho escrito. A bala. Nossa! O Smith. O Smith é o que? Carne de cavalo? Carne de vaca? Não entendi muito bem, não. Nossa senhora! Corpo! Corpo! Que marquês de jogo, né? Correu! O cara com aquela estaca de truador de cavalo. Correu! Se escondeu, se escondeu! Vai pegar por trás? Eita! Achamos o reforço. Mano, eu pôo umas animações muito maneiras. Que isso! Essa sala não é para inimigos. Nossa! O bicho dele transporta! Que loucura, mano! Enquanto isso, ele vai... Perfurando a rapaziada, mano. Ué! Tendo essa... Essa guerra entre eles. Nossa! Eu vou se pôr uma cabeça dele. Na cabeça. Nota do dia. Nossa senhora! Nota do dia. A cabeça perfurada, meu parceiro. Eita, 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 eita! Vai dar ruim agora, hein? Que isso, meu Deus! Coloca a cabecinha aí. Que ser humano! Caramba, eu coloquei muito roubada. Tomou uma? Tomou. Ele deu poder pro cara? Entendi. Controu na paradinha. Tome, 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 tome. Picota! Vai ser amarelo. Vai ser o vermelho? Caralho, é muita violência. Que isso? Entrou em outro... Você não vai correr dessa vez, Jank. Isso é sobre eu e você. O vazio. Agora o X1 do Jank, galera. Eita! 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 Nossa senhora, pulou. Nome. Eita! Olha isso, olha isso. O cara tá lá. Nossa! Nossa! O cara se recuperou, mano. Caguei. Eita! Eita! O cara parece o do Flamingo. Vai virar o One Piece. Fazendo as cordas. Tá irada, hein? Ouvi um barulho de Amokos. Sush. Ó, viu um troll face ali, hein? Voltem pra vocês verem. Câmera lenta. Nossa senhora! Que loucura! Tá. Continua querendo matar os outros. Tá inteiro. Os pichos foram despedaçados. Com o pescoço. Cadê? Cadê? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Como é que é nessa guerra, mano? Nossa! Olho enxadaço. Ele tá meio que no meio dessa guerra. Nossa senhora! Sumiu! Despedaça. Tome. Tome, tome. Esferra carne moída. Olha o... Aquele era o... Soca... Aquele era o Socar. Mais this realm. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Morreu já. Eita, eita. Nossa senhora! Dá nem pro gasto, mano. Olha o outro Socar aí. Tome. Tome, 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 tome. Tome. Cara, já vem pulando, desviando, picotando. Nossa mãe! Já apareceu na galástica, isso é. Eita, agora é a guerra generalizada. Isso é da Fatality, mano. Eita, agora é a guerra generalizada. Esse episódio é do... Eviltro Tomas Cry. Alguma coisa assim. Bora, bora. Tem várias curtinhas, mano. Eles são interligados. Parece que os animadores se juntaram... Para fazer essa série. Que é uma parceria incrível, né? Em Corridos, a gente vem enganado. E olha isso! Que é isso! Que é isso! Me dê. Tome. Mas você é aliado? Aleluia! Tá morrendo. Morreu. Nossa senhora, engoliu Nossa mãe Despedaçado, filho Nunca subestime Essa arma é muito boa, mano Nossa, ali em cima do cara O cara com o óculos do Isso mesmo, Thug Life Mano, é muita Olha o olhinho dela De moça É menina Era a visão do cara É, acho isso Meio polêmico, né Até porque Vocês acham que Grunt tem sexo? Se existe uma mulher Isso aí Que é ela, ele Nossa, um cara muito louco ali Foi impressão minha Vamos olhar, vamos olhar Deitei Vai ser uma guerra muito louca Mano, é uma maçã, mano A maçã é amiga Que isso, né Que isso, entendeu Morreu a maçã Tadinho, não Que isso ele fez Nossa senhora Nossa, a velocidade do bicho Obreiro Despedaçado Deu a volta ao mundo Bicho, é um flash mesmo É bichão Nossa senhora Despedaçou Esse episódio de quem? Mandy Mellow Mais Deira Nossa Pena mão Olha o socão Quatro, três box Mano, se você é mais louco Mais nesse combate Acontece uma bugada Que eu não entendo nada Papinha azul Que legal Sumiu a letra Eita Tomou uma chave inglesa na cara Agora caiu, hein É isso Que é isso Que é isso Tei, tei Nossa senhora Olha a potência dessa arma Filho Atirou em quem? Hum, safado Que mataram Não Foram esses? Nossa senhora Mataram o Deimos Nossa senhora Vixinha rápida, hein Olha o Golem Tem que tirar a máscara Bate na cabeça Nossa senhora Nossa, nem tirou a máscara Nossa senhora Pra que tanta violência? Ih, meu PC Pegou o Cavalo de Troia, filho Ih, lascou, 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 lascou Mônica Mônica Descer, mano Ó Missão Start Ah, não Vou entrar o Slug Bisulz Isso, meu Deus Haha, pegou vida Bloqueado Hã? Parece que ele era do... Do anime Caralho, mais forte que o trick Nossa senhora, o socão Eu sou fake Que loucura, mano Que loucura, mano Estude fighting com metal slug Mais as minhas All better now Tudo melhor agora Olha, mano, sangue verde Sangue vermelho Agora é salada de fruta, filho Salada de legumes, sei lá o que Salada da sua mãe Nossa! Nossa! Ah, eu griti Nossa, carregando Essa aqui é de quem? Essa aqui é de quem? É do Ghost Carwell Tá maneiro, hein, mano Olha a arma Isso, a goela do malandro Nossa senhora É uma cidade Eu achei Lascou a virar What the fuck? Hã? Hã? Agora Caralho, olha isso Henk rosa, moleque É de outro mundo É de ouro Olha isso Esse aqui é de quem? Tiz Caralho, olha isso Portal Olha o maluco Esse agora é do Burge Jack Focado no ar Pink Nossa Nossa senhora Pegou o portal Que espada Insana Fazer disputa Quer ver? Vai voltar na cara deles Nossa! Vai voltar na cara Caraca, mano Muito maneiro Que isso Que loucura Cadê? Cadê? Esse Pink Hank aí É mulher? Olha agora Sangue azul, mano Agora não dá Pra inventar Mais comida Pra isso, não A cabeça Sabia que ia ficar Bandei uma porra Do microfone agora Conectando Esse está aqui Toma na cabeça Tomou Nossa senhora Desenho Tudo coloridinho Eu pegaria 12 Eu pegaria 12 E a chave Uma boa escolha Nossa senhora Trocou? Uma Magno Uma pistola Não é do seu nome Dessa não Hum Essa aí é boa Isso aí vai causar buraco Isso aí vai causar buraco Tome, tome Mas sabe que bonitinha Tô confuso Tô confuso, galera Ah, ele tá usando o escudo, né? Nossa, a bala Caiu Tomou Que loucura, mano Que rosa é maneira Ou maneiro, sei lá Olha o goidão Sumiu Caraca Apareceu Toma, toma Lembrou que ela tá em outro planeta, né? Nossa senhora Olha aquela porra dali Ali atrás Eu vi o que aconteceu Só que eu não entendi muito bem Tome Tome Vindo reforço É o que é bichinho É o bichinho Tá matando bem, mano Nossa Nossa senhora Nossa senhora Explodiu Online, offline Ocupado Offline Foi pra onde? O xerife? Ah, não creio, mano Que tal o xerife tá aí? Xerife descarregando pente, mano Olha a cara de quem vai morrer Entra na porra do carro, chefe Pssss Falei Agora ver se o xerife é de posição O xerife é de posição O xerife do xerife do lado Baixa o covido, hein? Tem, 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 tem O xerife tá Tá dando trabalho, hein? Você Cadê? Só de xerife, filho Toma Os caras aí parecem maneiros Dá socão Mas sempre mais rápido Xerife do xerife do xerife do xerife Nós perdemos ele O xerife está salvo E... Ele não pode nos... Hã? Ih, não era... E é pra onde? Hahahaha What the fuck? Agora lá, o xerife Oxi Bora xerife, bora xerife Bora ver se você se garante Pô, do dedo do meio foi impressão minha Nossa, que voadora Nossa Quebrou o nariz dele Que não tem nariz, mas 001 Take this luck Passa, vai desaparecer Ei, xerifão Nossa, a senhora acertou O xerife é brabo Caralho, xerife Não era o que parece Quantos ativos é perdedor Vai voltar feioso Olha, olha, olha What the hell Que demônios é você Nossa, a senhora Adiós, xerifones O molho, um energético Vai ficar bem Esse outro episódio Acabou É, não sei se vai ter continuação, galera Não sei se vai ter continuação Se você assistiu até o final, meu parceiro Bota no comentário aí E me diz quem vocês preferiram Se foi o White Hank Ou o Pink Hank, mano Que série doida Não entendi muito bem Mas pra pancadaria e pra ação, mano Valeu a maneira Não concordo muito pra quem colocou Grunt com boca, com dente Mas valeu a pena assistir Tem uns episódios muito maneiros Outros mais ou menos E é isso, galera Bota nos comentários o que vocês acharam Muito obrigado a todos Foi uma paz Ainda na rave ter vocês comigo E até a próxima, molecão Valeu Fui Vão Vão Transcrição e Legendas Pedro Negri